Esse é o solo da introdução da música Carreiro Bendito, a música gravada pela dupla Sorridente Ezaquiel no tom de Fá, vou passar esse solo lentamente e deixo aí a tablatura Então tá no tom de Fá Começando aqui ó Primeira corda, primeira casa, duas vezes ó Casa 3, primeira casa de novo Segunda corda, quarta casa, terceira casa e primeira casa E a corda só na terceira casa Então ficou Eu vou pegar o dedo do dois aqui e fazer isso ó Aqui na casa 3 eu vou fazer um slide, vou arrastar para a casa 7 Depois eu toco de novo na casa 7 aqui E toco na casa 6 na primeira corda Corda Sol na sétima, a primeira na casa 6 Então ficou ó Mais uma vez Agora as duas juntas Casa 5, casa 3, casa 1 e 2 Então ficou assim ó Agora eu vou pegar um slide aqui ó Com esse dedo do dois na segunda corda ó Vou arrastar Vou arrastar Toca mais uma vez Na casa 6 na segunda e na primeira casa Na primeira corda e na casa 5 Então ficou ó Agora toca as duas juntas Duas vezes na casa 8 e 10 ó E a casa 8 A casa 6 e 8 Ó 8 e 10, 6 e 8 Agora a casa 5 na primeira ó Olha ó Com dois O final ó No final ó Cap тоca a primeira corda 5 A segunda corda 8, 6 e 5 Volta na casa 6 e 5 de novo Com a corda Sol 7 e 5 E ainda na corda Zó vai Casa 3, 2, 0 Terminando aqui na corda Ré na casa 3 Agora é só fazer isso Dó Si bemol E Fá Pode ser o Dó com sétimo, né? Então é isso aí Deixo aí a tablatura para facilitar Espero que gostaram e até o próximo vídeo